Falei um dia desse aí sobre por que eu não tenho uma Ferrari. Pô, eu tava conversando com o... Trabalho do Rolandinho, do Pipocando. Tô, tô ligado. Ele tem um Tesla muito foda. Exatamente esse é o assunto. Ele falou, porra, um Tesla, não sei o que lá. E aí, por que você não importa um Tesla? Eu falei, nossa, da hora. Não importa um Tesla, muito louco. Ele falou, só tem 70 Teslas no Brasil e tal. E me deu uma vontade. E eu pensei, pô, será que eu importo, será que eu não importo? Eu tô refletindo sobre isso. Mas, importa. Mas assim, eu tava... Por que eu não tenho uma Ferrari? Eu já tinha vontade de comprar uns carros. Eu tinha um sonho de ter uma Porsche Panamera, por exemplo. E eu nunca tive, né? Mas por que eu não tenho? Porque eu tenho medo de dar um exemplo errado pra galera. Então, às vezes, mesmo eu achando o negócio, eu penso no impacto que você pode gerar. O Tesla não vai dar isso. Não vai dar isso? Não, pô. Os caras vão falar, pô, muito foda. O cara tá com o carro mais high-tech do mundo. Aí vai estar associando o Primo Rico, a alta tecnologia, o Elon Musk. O cara quer cagar dinheiro mesmo, né? Não é que eu adoro o Tesla. Eu acho muito foda. Se eu fosse você, eu compraria um Tesla. Caralho, mas você pode comprar um Tesla também? Não, não posso. Cara, não posso. Calma, um dia a gente chega em você, mas não posso. Mas assim, por que eu não pego e apareço com isso, então? Porque, às vezes, eu imagino o impacto de poder gerar nas pessoas ao meu redor. Sei lá, às vezes, tem algumas pessoas que me olham como uma inspiração de sucesso. E eles podem falar... Mas esse é todo o seu... Porra, mas o sucesso, então, é ter uma Ferrari e tal. E não é pra mim, entendeu? Então, eu tenho medo, às vezes, de passar uma mensagem errada. Mas não é fracasso ter uma Ferrari, né? Não é, não é. Mas é que o ponto... É o que eu estava falando antes. O negócio de ter uma Ferrari, um negócio desse, é quando você compra pro outro, né? Se você comprar pro outro, aí é zoado. É. Pra você, eu acho legal. Porque tem gente que tem um sonho mesmo, né? Desde criança e tal. Fala, caralho, eu venci. Eu quero comprar aquele carro que eu sempre sonhei. Legal. Mas se você comprar pra mostrar pro outro, aí é zoado, né? O Tesla é o carro mais seguro do mundo. Sério? Uhum. É mesmo? É. Porra, e agora já tem uma boa justificativa. Ele não capota. Ele não capota. Impossível capotar. Por causa da forma com que as baterias são colocadas bem no chão do carro, ele cria um centro de gravidade que torna quase impossível capotar. Não, porque eu estava vendo mesmo isso. Eu estava falando, inclusive, hoje com o Rolandinho, cara. Você pega o Tesla, você pega o preço lá do site. Tem um cara que ele conhece que ajuda a importar. Pelas minhas contas, você vai pagar uns 60% a 70% de imposto. Só que como é muito escasso isso aqui, se você quiser revender, você também vai revender por mais caro. Então, assim, não vejo que é uma perda de dinheiro muito grande. E é uma experiência diferente, né? Pra mim, você vai estar andando no melhor carro do mundo. Caramba, é nesse lugar. É a minha visão, a minha perspectiva. Mas é porque se tivesse o Elon Musk aqui, ele estava lambendo as pelotas do Elon Musk com a boca cheia de pentelho. Ah, você é assim o Elon Musk, né? Caralho. Pô, cara, eu curtiria um dia conversar com o Elon Musk. Porra, porra, tá de sacanagem. Um dia vocês não vão falar com ele, não vão, não? Um dia, um dia você vai falar com eles, vai passar o contato pra gente. Se um dia, mano, eu conseguir falar com ele, eu vou falar de vocês, velho. Boa. Pode anotar. Porra, fala. E eu acho que um dia eu vou falar com ele, tá? Eu também acho, cara. E aí vocês... Eu não acho muito disso, pessoal. Fala, there's some guys from Brazil. They have a podcast. Go smoke weed there. They love you. They suck your balls, man. They lick your balls every program. Every program. They have a picture. Caralho, cara. Big picture. Onde que tá? O quadro do Elon Musk. Tá lá atrás, tá lá atrás. Pinte, pinte. É. O quadro do Elon Musk. 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 O quadro do Elon Musk.